Agora, no ponto de vista do público em geral, das pessoas em geral, no nosso cotidiano, a verdade é uma coisa mais ou menos como um quadro na parede, quer dizer, nunca sai de lá. Está sempre ali. A verdade é imutável, a verdade é eterna, a verdade é permanente. Na filosofia não é assim. Não, eu acho que nem... e mesmo para nós na vida cotidiana. Eu acho que nem na filosofia, nem na vida cotidiana. Há um tipo de verdade que essa sim é imutável, ela está lá para sempre e qualquer transformação nela significa catástrofe, que é a verdade religiosa. Porque a verdade religiosa é revelada e se eu tiver fé e aceitar a revelação, essa verdade é imutável. Mas as outras verdades não. As pessoas têm consciência não só de que elas são capazes de abandonar coisas que elas tinham por verdadeiras e pensar de uma maneira diferente, como elas são capazes de aceitar conflitos entre concepções que se propõem a dizer a verdade. Então, se nós considerarmos que a verdade é um trabalho do pensamento, que a verdade é um esforço de questionamento, que a verdade é uma maneira de interrogar o mundo, nós mesmos, nós temos trilhas verdadeiras, mas nós não temos verdades estabelecidas como conteúdos eternos, a menos que sejam verdades religiosas.